Deus, somente Deus, criou o mundo e tudo que contém do magnífico álbum, a glória que em luz pertencem só a Deus Deus, somente Deus, é a verdade pura Milenar, pode o homem desejar, mas nunca irá mudar o plano Desse Deus, Deus, somente Deus, tem o poder do trono universal Proclamenta em céu, resultem em louvor Adeus, somente Adeus, Deus, somente Deus Será o gozo do eterno lar Sem tristeza e sem pesar, viveremos pra louvar Adeus, somente Adeus, nosso Deus Deus, somente Deus, tem o poder do trono universal Proclamenta em céu, resultem em louvor Adeus, somente Adeus Proclamenta em céu, proclamenta em céu Proclamenta em céu, resultem em louvor Adeus, somente Adeus Proclamenta em céu, resultem em louvor Amém Amém